Oi, pessoal! Estes são os destaques do Jornal Noroeste desta quinta-feira, 17 de outubro. O Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, retomará as operações de pousos e decolagens na próxima segunda-feira. A reabertura será marcada por 71 voos, que devem movimentar cerca de 9 mil passageiros. E o lançamento do trigésimo musicanto sul-americano de nativismo foi marcado por música e poesia. O evento, que teve transmissão da NTV, contou com homenagens, apresentações musicais e anúncio de novidades. E inicia nesta quinta-feira a segunda edição do Conectown, com ênfase em empreendedorismo, gestão de pessoas e experiência do cliente. O evento tem 100% dos speakers confirmados para as duas noites. Lembrando que estes e outros destaques você confere em jornalnoroeste.com.br. Acesse e fique bem informado! Acesse e fique bem informado!